O vídeo mostra que a droga estava bem escondida nas portas do carro. Além disso, o motorista estava com um veículo cheio de brinquedos, uma forma de tentar enganar a polícia. No primeiro momento a gente imaginou que não teria nada, quando se verificou que tinha vários brinquedos dentro do carro. Mas a partir do momento que foi fazer uma revista mais minuciosa no carro, descobriu que tinha esses compartimentos dentro do veículo a fim de armazenar essa droga. O Wilson Valadão Neto foi preso em flagrante numa rodovia no município de Porcelândia. A droga estava com graxa para disfarçar o cheiro no carro. A maconha foi comprada no Paraguai. O Wilson confessou que iria vender a droga em Goiânia. É tudo por conta dele mesmo que ele resolveu comprar a droga para levantar um dinheiro, que estava precisando de dinheiro. E ele afirma que ele mesmo iria comercializar essa droga aqui na cidade.